Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, estamos aqui, né? 2023, né? Ano da Copa, quer dizer... não, não é mais. Enfim, galera, eu falando isso, aí o cara escreve Tauro aqui, né? Aí, eu lhe toguro. Ai, caramba, enfim. Finalmente esse meme vai acabar, não pode mais usar. Mas é isso aí. Eu vou só mostrar aqui o jogo, o tal, tudinho, falar algumas coisinhas que estão acontecendo na conta. E para avisar que, tipo, vai mudar, eu vou tentar focar ainda mais no canal. Tipo, fazer vídeos mais produzidos, trazer mais coisas para vocês. Inclusive, a primeira novidade é... eu tô com um saldo na... eu tô com um saldo na minha Apicões, né? Eu tô com um saldo aqui de 88 reais. Então, esse dinheiro aqui, eu vou dar para vocês. Simples. Em recarga, tá? Eu vou sempre fazer recarga para vocês. Sempre que um vídeo bater 150 likes, eu vou escolher alguma pessoa que comentou no vídeo, tá? Você pode comentar quantas vezes quiser. Tá? Então, tá de boa. Vai lá, floda... floda... eu acho que é floda mesmo, né? Os comentários. E eu vou usar algum sorteador de comentário. Assim que o vídeo bater 150 likes. Aí eu pego e respondo e a pessoa me manda lá a mensagem. Depois prova que foi donando o comentário. E aí ela vai receber a recarga, tá? Mas, obviamente, que para vocês fazerem isso, vocês têm que estar jogando a versão da Aptoide, né? Vocês vêm na Aptoide, pesquisa pelo nome do jogo, desinstala a versão da Play Store, obviamente. Aí vocês conseguem entrar na conta de vocês, tá? Entrou na conta de vocês, o que vocês vão fazer, galera? Quando vocês forem jogar, né? E forem fazer recarga, tem aqui a Aptoide também. Vocês podem baixar a Aptoide. Aí vocês vêm aqui, ó, na engrenagem. E usem o código promocional, Drill Code. Usou o código promocional Drill Code, vocês já vão estar fazendo recarga mais barata. Além da recarga mais barata, vocês vão receber de volta até 35% de bônus, tá? Ou seja, se vocês gastarem 100 reais, vocês vão receber de volta 35 reais. Faz até 35 reais, é muita coisa. Se gastar mil, recebe de volta até 350 reais. É só vantagem, beleza? Se vocês forem e fizerem isso, tá? Se vocês já tiverem feito isso e comentarem no vídeo, vocês podem estar ganhando uma recarga mínima, tá? Por enquanto vai ser a recarga mínima, né? Se o pessoal da Aptoide gostar dessa ideia e tal, e eles mandarem mais dinheiro, aí eu mando mais pra vocês. Isso aqui eles mandaram pra mim, foi um presente de Natal, pra eu gastar na minha conta. Mas eu não vou gastar na minha conta, eu vou gastar com vocês. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido, não tenha nenhuma dúvida e vamos lá. Fazer nossas missões diárias, né? Porque eu sempre esqueço de fazer. Quer dizer, não é que eu esqueça de fazer, eu esqueço de fazer no início. E isso me quebra. Eu tô com esse time aqui, mal nada a ver, né? Mas até que ele faz o serviço dele. Falta o dano, né? Nossa, já levaram o meu. Cura, 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 cura. Nossa, é, não foi. Não foi dessa vez. Eu tô querendo muito palmeão a Iori, cara. Será que eu tenho... É... Coisa aqui no roleta astral dele? Quem tá? Tá ele, olha, tá ele aqui, né? 40. O problema é que eu preciso de muito dele. Quantos dele eu tenho? Nossa, eu preciso de um Seiya. Se eu pegar um Seiya, eu já consigo fazer a paradinha. Será que tem um Seiya aqui? Pera, não tem. Enfim. Eu... Nossa, eu nem posso trocar o... Eu não posso, sim. Ah. Queria que tivesse. Enfim, não tem. Talvez quando tiver, volte. Olha. Prêmio de segunda-feira. Muito top. E, galera, logo vai sair os... Meu Deus, como assim? Pera. Ah! Isso aqui é diariamente. Olha. Meu Deus, por isso que eu tô pegando um monte de vezes. Já é a terceira vez que eu pego. Que eu reparo, né? Caraca, mano. Eu não sabia disso. Será que bugou? Ou era pra ser assim mesmo? Ó. Já tô juntando aqui, galera. Olha o tanto de invocação que eu tenho. 265. Pra fazer no banner do Seiya de Sagitário. Seiya de Sagitário. Não. No Seiya Divino. Caraca, borracha. Eu não sabia. Vamos ver. Vamos gastar aqui esse Seiya. Ó. Mais uma invocação. Caraca. Olha. Feliz Ano Novo. Né? Uma recarga. O... O negocinho lá. E é isso, cara. Vamos lá. O que que tem aqui? A guilda. Eu tenho que... Eu tenho que... Esse aqui já tá bom. 73 milhões de dano. Eu não sei se eu chego nos 100 milhões, por enquanto. Mas eu... Esse aqui eu vou fazer. Ah. Esse time aqui. Acho que esse time dá conta, né? Mas acho que eu vou colocar... Não. Será que eu coloco tudo? Espero que dê certo. Espero que ele aguente. Já tá... Quer dizer. Vai aguentar, né? Eu só quero, tipo, causar o máximo de dano possível. Eita! Meu Deus! O... 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 O Milo tá colhendo a agulha escarlate no... No grande mestre. Caraca. É grande mestre? O mestre do santuário. Jesus! Que troço foi esse bizarro? Que isso, Milo? Pra que essa ignorância? Eu acho que eu vou trocar o Aioria. O Aioria pelo treme. Olha isso. Ele deixa a galera confusa, olha. Ah, nem foi tão bom assim. Será que dá pra voltar? Dá, até dá, né? Mas deixa eu fazer logo esse daninho aí. Imagina eu dou uma flechada nos meus parceiros. Mas acontece isso. Pronto. Aí. Pronto. Confirmar. Não foi muito bom, não? Depois eu vejo isso. Tá. Então é isso, galera. Tá? Só pra mostrar aqui as novidades. Tá? Então compartilha o vídeo. Deixa o like aí. Cara, isso ajuda demais. E vamos lá. Esse ano a gente tem que bater 100 mil inscritos no canal. Essa é a meta do ano. E tenha um ótimo ano, galera. É nóis. Tchau. Tchau.